Olha que quente, olha isso, ó. Maravilha, olha isso. Sente só a crocança, sente só. Olha a maciez aqui por dentro, ó, como parece pão de sal, olha isso. Esse é o nome do pão que você vai aprender a fazer hoje, comadre. Essa maravilha é super popular nos países nórdicos, sabe por quê? Porque, ó, além dele ter esse miolo macio, que é fácil de retirar, aqui na Europa, em muitos países, se come com sopa. Só que a sopa tá dentro desse pão, menina. Olha, você tem que assistir esse vídeo do início até o fim, porque vem muitas dicas maravilhosas pra você aprender a fazer esse pão que tem uma crocância incrível. Inclusive, é super barato, vegano. Olha, não vai manteiga, leite, nada disso. E esse pão, ele salvou muita gente da Segunda Guerra Mundial. Com vocês, Brutchen. Aquele pão parecidíssimo com o pão francês, que não é da França, que é do Brasil. Eu segue. A preparação desse pão começa de um dia pro outro, comadre. E a primeira coisa que você vai fazer é colocar de 5 a 10 gramas de fermento fresco. O que é fermento fresco? É esse fermento que parece essa massinha, assim. Não é aquele seco, não, tá? Ah, e que fermento é esse? É o fermento pra pão, certo? Quebra esse fermento aqui direitinho. Daí você me coloca aqui 150 ml de água, tá? Daí não esqueça de dissolver bem esse seu fermento. Rapidinho assim, tá vendo como é fácil de dissolver? Fez isso. Daí você coloca 2 xícaras ou 200 ml de farinha de trigo. E agora você vai misturar, incorporar tudo isso aqui. Seguinte, quando ela chega nesse ponto aqui, ó, que tá uma liga, tá vendo? Super interessante, né? Aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos cobrir com um papel, um plástico. Isso, filma esses plásticos de cozinha. Isso, filma, não é isso que chama? E agora nós vamos deixar isso na geladeira até amanhã, tá? Então, até daqui a pouco. Agora são 6 horas da manhã, então, ó, comadre, nem me desconcentra me perguntando por que que a minha voz tá assim. Pois é, já é grossa de manhã, então vira uma piada. Menina, ó, agora nós vamos fazer aquele mesmo segredinho, que é isso aqui, ó. Então, colocar o nosso fermento numa vasilhinha assim novamente. Aqui tem 5 gramas, certo? Daí, ó, dessa vez nós vamos colocar 150 ml de água. E vamos colocar também uma colher de chá cheia de açúcar, certo? Fizemos isso, agora o segredo é dissolver todinho esse fermento aqui, certo? Pronto, fizemos isso aqui, certo? Agora nós vamos até a geladeira. E vamos pegar o nosso pão que ficou fermentando a noite toda lá. Olha só que interessante isso aqui, olha isso, comadre, como ele ficou todo fermentado. Olha só, esse aqui é um dos segredos do nosso pão, certo? Agora vamos passar pra cá, vem cá. Deixa eu passar você pra cá. Pronto, agora nós vamos colocar o nosso pão que foi dormido na geladeira, que tá totalmente geladinho, totalmente fermentado e cresceu de uma forma bacana, certo? Vamos colocar ele aqui. Transferimos pra nossa batedeira. Aí, comadre, nós vamos fazer o seguinte. Vamos colocar agora uma colher de chá cheia de sal. Aí, agora nós vamos pegar a nossa misturinha, que acabamos de fazer. E aí, nós vamos fazer isso aqui, olha. Vamos começar a bater. Pronto, faço assim. Eu bati mais ou menos dois minutos e essa massa ficou assim, certo? Aí, agora aqui eu vou colocar uma xícara cheia de trigo e volto a bater. A nossa massa começou a pegar a forma. Isso significa que ela não está pronta, precisa de mais trigo. E daí, ó, eu tenho uma xícara de trigo, vou colocar aqui, não toda, de pouco a pouco. Porque agora nós temos que achar o ponto do nosso pão. Fácil assim, tá? Então, vamos devagar aqui. O meu segredo é esse, tá? De chegar no ponto desse pão, você vai amar essa receita, com certeza. Fica aí, rodadinho em mim, que vem dicas, tá? Durante o vídeo todinho, é dicas de como esses nórdicos fazem os pães deles. Bati por mais dois minutos e a massa, olha como ela começou a ficar. Olha isso. Está pedindo mais trigo. Então, a gente já vai na nossa terceira xícara de trigo. Eu não estou colocando muito cheia, não, tá? Ela está... Uma xícara rasa. Ah, dessa vez eu coloquei todinho, tá? Seguinte, dessa vez eu bati por um bom tempo, tá? Foram mais de oito minutos aqui, ó. E o que aconteceu com a nossa massa? Ela ficou assim, ó, maravilhosa, linda. Daí a gente vai transferir, transferi-la pra nossa tábua, amassar os nossos pãezinhos. E, ó, olha como essa massa ficou maravilhosa. Então, o segredo é esse mesmo, é você bater um bom tempo ali na sua batedeira, certo? E com a nossa tábua enfariada, a gente só dá aquele pequeno acabamento na nossa massa, tá? Fazemos assim, ó. Um pequeno pão grande, redondo, amassar. Seguinte, chegamos nesse ponto aqui, daí, ó, a gente volta pra uma bol, coloca aqui dentro, de preferência, farinha um pouquinho de trigo por cima, assim. Aí, comadre, a gente pega aquele nosso velho amigo pano de prato, teu pudim, assim, ó, deixa ele coberto aqui por mais ou menos uma hora, até dobrar de tamanho. Vejamos daqui a pouco. Olha a surpresa que eu tenho pra você. Olha isso, comadre. Passou exatamente uma hora. Menina, dobrou de tamanho. Daí o seguinte, nós vamos tirar essa maravilha aqui, voltar pra nossa tábua. Aí eu dou aquela pequena amassada que nós outros já aprendemos, né? Isso. Nossa, esse pão tá maravilhoso. Aí, agora, comadre, eu vou fazer o seguinte, eu vou dividi-lo, assim, em duas partes. Uma parte volta aqui, a gente cobre novamente, e nós vamos trabalhar com essa daqui, tá? Pegou a sua metade, daí você amassa bem, não taca muita farinha na sua tábua ou na sua mesa, onde você for amassar seu pão, esse é o segredo, tá? E o outro segredo do pão, ó, ele fica um pouquinho pegajoso na mão, tá? Nada de fazer o pão muito seco, não, certo? Daí, ó, faz aquela pequena bola, tá? Aqui na Europa, comadre, você encontra esse pão até em tamanho grande, tá? Porque ele fica cascudo e as pessoas fazem bastante sopa e colocam dentro dele pra comer, certo? Nós vamos fazer um tamanho menor pra que a família toda possa degustar, certo? Daí, o seguinte, ó, nas duas partes, tanto essa como na outra, nós vamos cortá-los em vários tamanhos, tá? E pra fazer isso, nós fazemos o seguinte, ó, cortamos no meio, depois vamos aqui na outra parte, cortamos novamente, E a gente pega em diagonal aqui, ó, corta aqui novamente, fazemos isso desse outro lado aqui Aí, ó, a gente vai fazer, nós vamos pegar cada parte dessa, percebeu que ele fica mesmo pegajoso? Não é aquele pão seco, não, tá? Esse pegajoso, ele significa que ele tá pegando, mas não está grudado na mão, certo? Daí, comadre, você pode fazer em duas formas, pode fazer aquela bolinha mesmo, como eles fazem aqui pra tomar sopa, ou você faz o seguinte, você pode fazer em bisnaguinha, certo? Fez essa bolinha bonitinha? Daí, é só você pegar a sua forma, que ela foi untada, ou colocou um papel manteiga nela, e aí você coloca o seu pãozinho aqui, ó, certo? Ai, Joaninha, esse papel não dá muito caro, não encontro na minha cidade, comadre, unta, passa aquela manteiga aí, ó, na sua forma, aquela vela dica que a sua mãe ensinou, sabe? Manteiga, jogou trigo por cima, that's it, já não vai grudar nada, certo? Coloquei esse papel manteiga aqui, só pra, ai, pra aquela inimiga, nossa, falar assim, ai, Joaninha é metida, né? Então a gente é metida mesmo, a gente coloca, certo? Fez isso, comadre, daí você cobre seu pão novamente, vai deixar aqui por 45 a 1 hora, depende do clima aí no seu país, tá? E quantos pãezinhos deu, Joaninha? Vamos lá, ó, 4 aqui, vezes 3, 12, E na minha forma pequena aqui, eu tenho mais 4, daí, ó, temos 16 pãezinhos lindos e maravilhosos pra você, certo? O pão já está quase no ponto de assar, aí, ó, eu já liguei o meu forno, coloquei no máximo, e aí, ó, embaixo do forno eu vou colocar isso aqui, ó, uma forma com água quente. Por que nós fazemos isso? Porque o monstro da padaria falou que tem que deixar o forno úmido pra que os pãezinhos fiquem umidificados, tá? Pô, no pré-aquecido, aguinha lá de baixo pra deixar o nosso forno umidificado, daí chegou o momento de nós prepararmos o nosso forno. Olha como cresceu bastante e ficaram todos juntinhos aqui. Aí, comadre, você vai pegar uma faca bem afiada, tá? E você vai dar um corte aqui no meio, aqui. Por que que eu falo que a faca tem que estar bem afiada? Porque se a sua faca não estiver bem afiada, vai ficar tudo enrugado aqui, tá? Ai, Joaninha, eu não tenho uma faca. Aí, comadre, tenta com uma gilete, tá? Parece que os padeiros têm essa técnica que funciona bastante, tá? Daí, o corte você dá da forma que você quiser, tá? Mas é importantíssimo você fazer esse corte. Agora é o seguinte, cortamos todo o nosso pão. Daí, a gente vai untar esse pão com isso aqui, ó. Água. Pois é, comadre, é com água mesmo, tá? Olha, a água aqui na Islândia, a gente tira ela direto da torneira, tá? E aí, comadre, que vem uma história interessante. A água aqui da Islândia, ela sai praticamente gelada da torneira, lembra? Ela vem da fonte. Então, procure aí na sua casa a ter uma água o mais fria possível, tá? Pra fazer toda a receita. Agora é o seguinte, eu vou levar no forno, mas, lembra? O forno eu deixei ele no máximo pra ele pré-aquecer, pra ele ficar quentão. Daí, agora eu vou diminuir, vou deixar o meu forno numa temperatura média. Não pode ser quente, tá? E vai ficar lá dentro por 15 minutos. Não sai daí, não, que tem uns segredinhos, tá? Não é só colocar água por baixo. Tirado os nossos pãezinhos, que eles estão assim, ó. Previamente assados, tá? Ó, a casquinha já começou a formar. Daí, nós voltamos com o nosso pincelzinho e água e pincelamos novamente todos os nossos pãezinhos, tá? Por que que a gente tem que pincelar ele com água? Para formar aquela casca que nós gostamos tanto, tá? Repetindo, a nossa água, ela está previamente gelada. Vamos chamar assim, porque aqui na Islândia a água sai super gelada da torneira. Sim, na Islândia nós tomamos água da torneira, certo? Porque vem direto das montanhas geladas nórdicas. Combinando com o nosso pãozinho nórdico, que parece muito com o pão francês. Que o pão francês não é pão francês, é pão brasileiro, tá? Agora se liga, Nadinha. O nosso pão francês, que não é francês, vai voltar para o forno porque ele está pré-cozido. Daí, nós vamos dobrar um pano de prato até chegar esse tamanho. Se for um pano flanelado, você já vai entender. Aí você vai fazer o seguinte, você vai colocar o seu pão de volta no forno. Lembrando que a nossa forma com água continua lá dentro, tá? Colocou aqui, daí nós vamos fechar o nosso forno novamente. Só que dessa vez, o nosso pano de prato vai estar aqui. Fazendo isso, vai manter com que o ar lá dentro circula e fica úmido, certo? Tá escutando? Hum, ó. Ó a crocança disso, comadre. Ó isso, ó que pão. Esse pão aqui é maravilhoso. Menina, é muito usado aqui na Europa para comer com sopa, tá? O povo abre assim, ó. Tira o miolo, coloca a sopa lá dentro e come. É uma maravilha. E se você fizer aí na sua casa, não esquece de fotografar e me marca lá no Instagram para eu curtir o seu pãozinho maravilhoso das Europas. Super chique, não é isso? Agora, você pode comer esse pão com qualquer coisa. Super parecido com o nosso pão francês aí do Brasil, né? E ó, não esquece de clicar em gostei e de compartilhar essa receita de hoje. porque é maravilhosa. Eu tenho certeza que você vai impressionar o pessoal. Enquanto a cor do seu pão é você que decide, tá? Quer mais moreninho? Deixa mais tempo no forno. Quer mais clarinho? Aí é você que controla. E por falar em forno, no meu forno eu deixei assando durante os primeiros 20 minutos no forno médio. E depois ele ficou mais 20 minutos com o forno semi-aberto, daquele jeito que eu te ensinei, tá? Então foi um total de 40 minutos, isso mesmo. E aí no seu forno vai ser o tempo. Você conhece o seu forno aí, né, comadre? Ó, não esquece aí de voltar aqui amanhã, que a gente tem vídeo todos os dias. Sai, compartilha, curte, comenta e me ajuda aí. Tchau, até a próxima. Sente só a crocância, sente só. Olha a maciez aqui por dentro, ó. Como parece pão de sal. Olha isso, comadre. Ó. Imagina você comendo isso aqui, ó. Com uma torradinha. Olha isso aqui. Olha isso daqui, ó. Olha isso aqui, ó. Olha essa maravilha de pãozinho. Quando ficou bom. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto